E aí pessoal, hoje nós vamos com a nova proposta de uma Pumpkin Ale. Primeiro nós vamos fazer um doce de abóbora e depois nós vamos fazer a nossa receita. Acompanhe aí! Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Néia de Cervejas Artesanais. E hoje nós vamos fazer uma outra receita de uma Pumpkin Ale. A receita que já estava meio que programada para eu fazer, mas essa correria do meu dia a dia, a atualização do canal, estou deixando um pouco a desejar. Enfim, estou aproveitando minha folga aqui para dar uma regularizada nos vídeos, enfim. E a minha ideia surgiu do que? Fazer uma Pumpkin Ale, né? A gente sempre lembra da Pumpkin Ale nesse mês de outubro, por causa do Halloween. E dessa vez eu queria fazer primeiro um doce de abóbora para poder adicionar na receita. Em vez de deixar só a abóbora cozinhando lá, enfim, não tem nada de errado com isso, mas é um jeito diferente de você conseguir adicionar um pouco mais característica a receita, tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos fazer um doce agora, eu vou mostrar de uma maneira bem tranquila aqui. É um doce muito fácil de fazer, inclusive, se gostarem, vocês podem fazer para a sobremesa aí no dia a dia. E vamos fazer essa primeira parte com o doce e depois a segunda parte com a receita, montando mesmo a receita e fazendo a cerveja, tá bom? Então, aqui, daquela abóbora toda eu piquei, tirei 300 gramas de abóbora, já deixei ela picada para facilitar a minha vida para cozinhar. Deixei aqui uns pedaços de gengibre, deu mais ou menos 3 gramas de gengibre. O gengibre é só para dar mais essa, digamos assim, uma característica única para essa receita, né? Lembrando que a Pumpkin Ale você pode utilizar vários outros condimentos se você quiser na receita. E estou utilizando canela. Eu nem medi a quantidade de canela, mas a ideia é que você utiliza a gosto, tá bom? E, como vou fazer a geleia, vou utilizar 100 gramas de açúcar também. A ideia agora é cozinhar todos eles juntos. E aí eu deixei eles cortados grosseiramente maior, o gengibre, e deixar a canela também, porque eu vou retirar eles depois para passar para a fervura. E torcer para a abóbora virar um doce, uma geleia. Vou aumentar a quantidade de açúcar nele e vai absorver as características aromáticas do gengibre, da canela e um pouco do frescor. Daquela ardência que o gengibre proporciona também, tá bom? Então agora eu vou lá para a panela e vou mostrar a quantidade de água, tá bom? E aí pessoal, abóbora adicionada. Eu coloquei aproximadamente 200 ml de água. Você vê que não cobre direito a abóbora. Eu quero primeiro começar a cozinhar essa abóbora para ela poder desmanchar, ficar macia, tá bom? Canela adicionada. E vocês podem ver o gengibre também. Agora eu vou iniciar a fervura para poder deixar a abóbora macia. E na hora que começar a redução, eu vou adicionar o açúcar, tá bom? Então eu volto daqui a pouco com a nova etapa. Pessoal, já tem uns 10 minutos aqui que está fervendo, mas a abóbora ainda está com a consistência firme ainda. Preciso deixar ela desmanchando para continuar a proposta do doce, da geleia, tá bom? Aí fica mais essa etapa registrada aí. Pessoal, a água já diminuiu bastante, tá vendo? A consistência da abóbora ainda está um pouco dura. Ainda vai cozinhar mais um pouco aqui, tá bom? E eu vou aproveitar aqui agora e já jogar o açúcar. Aí eu estou filmando com uma mão e utilizando a outra aqui. Vou utilizar 100 gramas de açúcar. Vou baixar o fogo aqui agora para ele terminar aqui e começar a fazer essa calda aqui para a gente. Para a gente finalizar nosso doce de abóbora, nossa geleia de abóbora, tá bom? Aqui agora eu acho que não tem muito mais segredo, é só esperar e depois amassar. Aí tem alguns pedaços que já estão até bem macios. A ideia é que você amassar para poder quebrar bastante a fibra da abóbora aqui, tá vendo? Então vou deixar terminar aqui agora de cozinhar e depois amassar bem os pedaços da abóbora assim com garfo mesmo, bem tranquilo. Se você tiver qualquer outro utensílio de cozinha que é fácil para poder amassar, fica à vontade também, tá bom? E já vou monitorando aqui os pedaços de gengibre para depois tirar, né? E a canela, beleza? Pessoal, então chegamos no resultado do nosso doce e nossa geleia de abóbora, tá vendo? Uma cor legal, uma calda. Eu já experimentei aqui, tá muito bom. Até conselho aí, de repente, se você quiser fazer um doce, até para a sobremesa do dia a dia e para comer, fica muito bom. Vou transferir ele para um copo aqui para guardar para a braçagem daqui a pouco. Beleza, eu volto. Agora vocês vão ver o próximo vídeo. Agradecer quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e não deixe de assistir o próximo vídeo não, que vai dar a conclusão da nossa história aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, ótimas cervejas e valeu!